Oi, meninas! Tutuponinhos também, gente. Ó, minhas laces, mais um blog-vlog começando no canal, gente. Já com essa notícia aí que vocês não imaginavam, né? Sim, vou colocar silicone, gente. Tô indo lá agora no meu médico, tá, gente, pra colocar silicone. Eu vou fazer um vídeo todo explicativo pra vocês, meninas e meninos também, Tutupon, que querem saber até o porquê, né, de eu colocar silicone. Mas, gente, o primeiro motivo é esse, ó. Tá? Não tem nada, né? Não tem peito. E assim, eu sempre fui uma menina muito sexualizada, porém muito infantil, né? Eu acho que até a falta de peito me deixa muito infantil, meninas. Tô aqui procurando a minha máscara, tá? Que eu descobri agora que tem que andar de máscara, né? Ainda mais agora, né, gente? Tô fazendo isso, esse vídeo todo, pra vocês antes, tá? Antes do lockdown voltar novamente, né? Esse lockdown rigoroso, tá, meninas? E meninos também, Tutupon. Então, hoje eu vou começar esse vlog, gente. Mas deixando já bem claro pra vocês, tem que ser pensado, sabe, meninas? Vocês têm que pensar direitinho antes de fazer... Que é um procedimento, é uma cirurgia, né, gente? É um procedimento estético, né? É qualquer coisa, sabe? Eu pensei durante três dias, porque uma menina fez. Eu saí do três dias. Falei em condado com algumas clínicas e resolveram. Porque eu tenho, né, eu tenho... Eita. Porque eu tenho... Qual a palavra, caralho? Ai, foda-se, esqueci a palavra, tá, gente? O vídeo de hoje, gente, é esse vlog vlog, tá, gente? Onde eu vou fazer pra vocês a minha cirurgia. Vou mostrar tudo pra vocês, passo a passo. Tudo, gente, inclusive indo pra lá. Se eu tô achando minha máscara... Ai, vou sem máscara, eu não tô achando. Nossa, gente, eu procurei, vocês viram? Caramba! Ai, eu odeio quando eu acho. O pior é que eu... Hoje minha palheta toda é rosa. Ai, eu vou colocar uma máscara que não é rosa. Eu quero uma máscara rosa. Que inferno! Me roubaram, nossa! Acho que eu vou levar um absurdo bem. Tô naqueles dias ainda, né, gente? Ainda vou falar muito sobre isso com vocês, sabe? Eu vejo que tem um público muito infantil, quem segue. O que que é? Eita! Tem um público muito infantil que me segue, ó. Que precisa muito saber. Até pra saber se eu uso com aba ou sem. Deixem aí nos comentários se vocês acham que eu uso com aba ou sem aba. Ai, não achei. Vou sem máscara mesmo. Roda a vinheta! Essa é nova, essa é nova, essa é nova, essa é nova. Menina, eu cheguei aqui agora, olha. Ó, cheguei aqui no hospital. Tô muito nervosa, né, gente? Vou aproveitar e fazer uma limpeza de pele também. Tá? Passar aqui, gente, peraí, já volto. É aqui mesmo? É. Tô fechando aqui minha bolsinha. Já pegou um C136. Gente, tô mega nervosa, nossa. É segundo andar ou é vigésimo alguma coisa? Décimo segundo. Décimo segundo, ó. Os tormentos, a energia, tá chegando. Bom, menina, estou entrando agora aqui, gente, pra começar o processo, tá, gente? Da minha prótese, que tô sem nada agora. Mas daqui a pouco vou ter que ficar um pouquinho sedada ainda, gente. Tô ficando com sono já, né? Que tem que tá dormindo, né? Pra não sentir dor nem nada. Tá, isso. Quando eu acordar, já vai ser com a minha prótese, já. Silicone, tá bom? Eu mostro mais pra vocês como que ficou, o tamanho. Enfim, gente, é isso, tá? Deseja-me só. Gente, tô muito nervosa. Ah! Ai! Nossa, que sono, gente. Pega mesmo esse aqui. Bem, gente, vou até pedir prescrição. Vou até pedir prescrição pra ele, gente. Estão, tu que pega. Tá, isso. Um beijo. Beijo. Eu acho que o resultado ficou muito bonito. Eu acho que ela vai ficar muito mais bonita. Menina, é isso, tudo bom, gente. Olha, eu não sinto quase nada. Nada. Tô meio... Lerda, sabe? Ainda que acabei de ser da cirurgia, gente. Mas vocês já... Dá pra ver uma certa diferença, né? Estirando em casa. Ai, 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 não posso mexer muito. Ai, será que eu vou perder a sensibilidade? Tô morrendo de medo, gente. De perder a sensibilidade da minha auréola. Tá? Mas é isso. Por enquanto tá assim. Isso porque eu tô com aquela camisa, né? Que tampa bastante. Eu acho que ela vai ficar bem grande, né? Mas eu tô muito feliz, gente. Queria muito agradecer a todo mundo que tá acompanhando esse momento da minha vida. Porque realmente eu sempre quis colocar, sabe? Silicone. Agora eu coloquei, né? Essa parceria, gente, com essa clínica maravilhosa. Ai, 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 ai. Não pode mexer muito, não pode. Ai, eu ainda vou embora ainda hoje, gente. Eu vou embora sim. Tá? Tem noção, gente, que eu vou embora sim. Ai, daqui a pouco tá chegando uma sopinha pra eu comer, né? Porque eu tava de jejum durante oito horas. É isso, gente. Ai, tô muito... Não só, não, tá? Gente, só um geralzão aqui pra dar pra vocês de como que eu tô aqui, ó, tá? Um lugar especializado pra isso, tá? Porque sei que muita gente faz com destino, né? Até pensei também, sabe? Mas depois que eu consegui permuta, eu realmente resolvi não fazer mais. Tá, gente? Agora vocês vão acompanhar aí o meu pós-operatório. E é isso, gente. Ó. É rápido até, né? É uma coisa, é uma cirurgia que a gente começa hoje e termina no mesmo dia. Não demora muito, não. Até porque eu fiz a cirurgia pelo cu. Então a prótese foi toda enfiada pelo meu cu. Porque era a forma mais fácil, né? Já tá muito largo. Meninas, saindo daqui agora, gente, aproveitei. Fiz uma limpeza de pele, uma hidratação, né? Um glow, um shine. Tá, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês verem. E, gente, sobrancelha. Eu nunca fiz a sobrancelha na minha vida. Eu tô assim. Assim, amando, gente. Eu nunca fiz minha sobra. Ó, naturalzíssima. Nunca limpei, nunca nada. Porque eu nunca precisei. E continuo sem precisar, gente. Mas agora eu gostei mais do jeito que ficou. Ainda tô com um pouquinho de dor nos meus seis, né, gente? Natural, tá, gente? Agora eu vou um pouquinho mais devagar, né? Porque, enfim, acabei de passar por uma cirurgia, né, gente? Coloquei silicone, né? Tô com silico. Então, só isso, tá, gente? Chegando em casa, falo um pouquinho mais com vocês. Porque tá doendo, tá? Que isso, gente? O tamanho desse peixe. Nossa! É baia-pua, é? Olha isso aqui, gente. Parece um tubarão. Nossa, muito grande. Um laranjinho, olha lá. E olha lá, vamos comprar. Caraca, que peixão. A gente levou um desses corpos cris. Levou um pra corpos cris. Acho interessante. Brincadeira, meu jeito de não ser. Vocês aqui são descontraídos, meu jeito de me pegar não ser, gente. Ai, 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 meu peito tá doendo muito. Peraí que eu vou... Deixa eu chegar em casa, gente. Eu já falo com vocês. Meninas, muito bom, gente. Tô ainda morrendo de dor, né? Ai, não sei por quanto tempo eu vou ficar assim ainda. Mas, né, eu vou obedecer. Eu mais que pedir pra eu ficar de repouso. Só que antes disso eu vou pra um restaurantezinho bem vegan, meninas. Tô com fome, né, gente? Tô há tanto tempo de jejum, gente. Jejum e oração, tá? Eu já joiei e orei também, pra dar tudo certo. Essa é a minha cirurgia. E agora eu vou mostrar um super vegan, gente. Pra comer um pouquinho e ir pra casa e ficar deitada. Agora que eu tô começando a, sabe, voltar ao normal. Que eu tava groga demais, né? Mas, enfim, gente. Só pra atualizar vocês, minha pranja já foi, gente. Minha pranja não volta mais. Só lavando de novo o cabelo. Tá já já, gente. Vou mostrar pra vocês como que tá o meu seio. Como que ficou, ali, meninas. Ficou bonito. Eu acho que o resultado ficou muito bonito. Vocês vão ver já já, gente. Deixa eu chegar num restaurante que eu tô morrendo de fome. Uma salada de um marroquilô, alguma coisa. Essa máscara. Ai, menina, que eu tirei essa aqui. Saco. Passando mal, gente. Nossa. Comi couve. Couve-flor frita. Comi muita couve-flor frita. Nossa, gente. Exagerei na couve-flor, hein. Tô comendo até de passar mal, sabe? Mas aqui não pode comer muita besteira. Olha só, gente, o meu prato como ficou. Gente, olha isso aqui. Ficou desse jeito o meu prato. Ai, eu sou assim, gente. Não gosto de comer muito. Mas exagerei na couve-flor, hein. Nossa. Meninas, tô com muito sono. Acho que é efeito colateral da comiginha. E o procedimento que eu fiz, eu não consigo nem tocar direito, gente. Eu vou tirar a blusa pra vocês verem como que tá. Tá? Ai, tô comendo muito. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Vou chegar para de enrolação, né? Esse vlog já deve estar até grande, né? Nem sei. Vou mostrar pra vocês. Eu tô com muito soninho. Tô com muito soninho, tá? Gente, como eu fico nessa com sem franja? Porque eu tô outra pessoa, né? Sem franja. Mas é que tá pro lado. Coloquei touca lá. Aí ela meio que perdeu o formato, né? Daqui a pouco eu tenho que fazer de novo. O formato da franja. Vou parar de enrolação e mostrar logo pra vocês como que ficou, gente. Ó, por enquanto tá assim. Tá meu peito. Mas é porque ele tá prensado. Ai, ai. Tá amassado. E também tá um pouquinho inchado, né? Acabo lidando um pouquinho com o inchaço do meu peito. Mas eu vou mostrar pra vocês também sem. Gente, tô muito cansada. Eu não consigo nem ficar sentada. Eu vou deitar, peraí. Ai. Nossa. Ai. Como eu tava falando pra vocês, meninas, eu não consigo nem ficar sentada. Porque dói muito as minhas costas. Meu peito. Ainda mais porque tinha pouca pele, né? Pra fazer o procedimento estético. Na verdade, gente, eu não quero também ficar falando que é só mais o procedimento. Como que é feito após cirurgia. Como que é que vocês me perguntam muito, né? Quando eu saio do hospital. Sabe? Contando essas coisinhas. Porque se eu contar tudo, gente... Vocês não vão ver meu vídeo falando tudo sobre um silicone. Na verdade, vão, né? Que minhas leituras sempre me acompanham. Gente, quem tem silicone? Comenta aqui embaixo. Tá? Que eu quero saber quem tem silicone, gente. Tá? É isso. Assim, pela blusa. Agora só dá pra ver assim. Eu vou ficar alguns dias sem tomar banho. Porque assim, não tem condição de tomar banho agora. E aí, depois, quando desinchar... Daqui, sei lá, gente. Dois dias também. Que eu sou blogueira. Eu não posso nem ficar por muito tempo, né? Sem... Eu não posso ficar muito tempo sem me mover, sabe? Então é justo até que amanhã... Já vai estar tudo certinho aqui, tá bom, meninas? E meninos também, tudo bom. Porque não sei se vocês sabem. Deixa eu ver a posição de colocar aqui em cima. É, também tem silicone pra menino também fazer, gente. Menino pode. Você não sabia não, gente? Menino pode fazer. Então, gente, é isso, ó. Gente, tá assim porque tá prensado. Tá muito inchado agora também. Quando passar o inchaço, gente, eu mostro de novo pra vocês. Maquiada bonita. E tudo bom. Eu vou fazer um vídeo respondendo todas as dúvidas de vocês. Perguntinhas que vocês me perguntam muito, né? São xerixas, são curiosas. Nunca vi igual. Então eu vou fazer um vídeo, gente. Já deixo até aqui as perguntinhas de vocês. Tá bom? Que eu já faço já. Logo esse vídeo. Tá bom, gente? Mas por enquanto... Meu peito está assim, meninas. Tá? Ai, ai, ai. Ai, minhas costas não é muito. Não dá. Porque eu gosto de dormir geladinho, né? Tudo eu faço geladinho. É que eu gosto de dormir assim, ó. Ai, 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 ai. Ai, não dá, não dá. Ai, eu vou ficar assim. Ai, ai, eu vou ficar assim. Senão não dá. Ai. É isso, gente. Beijo. Nossa, menina. Estava dormindo. Tinha de poder essa. Deixa eu ver o que. Nossa. Aparece os vídeos daquele freire, né? Comprar fone do idoso e continuar ruim. Ponga, tá pra avisar. Tava dormindo agora. Corro meu cabelo agora. Oi, menina. Tudo bom, gente? Deve ser o quê? O segundo, terceiro dia, né? Tô aqui que eu já até perdi as contas. É bom parar de enrolação? Vou mostrar pra vocês o resultado final da minha cirurgia de silicone, né? Gente, que vocês estão pedindo muito pra ver o resultado. Eu não sei como é que vai ser aqui no YouTube. Se eles vão deixar eu mostrar ou não. Tá bom, gente? Querendo deixar bem claro que não foi uma cirurgia assim simples. Dura pouco tempo até. Dá pra voltar no mesmo dia pra casa. Mas eu já tirei já. O médico, na verdade, falou pra passar mais de uma semana com o Sutiã lá que fica preenchendo. Mas eu não fiz isso, gente. Ele tem que entender que eu sou blogueira. Que eu também tenho lá que postar a foto no feed. Ele também tem que me entender, né? Então já tirei já. Há dois dias já tirei logo aquela compressa aqui que vai ficar apertando. Tá um pouquinho inchado, um pouquinho dolorido ainda. Vocês também me pediram muito no Instagram, meninas, pra eu mostrar pra vocês logo o resultado. Não sei como vai ser aqui no YouTube, né? Porque vocês sabem que o YouTube é o quê? Prêmio Livrando, né, gente? Então no YouTube não pode mostrar muito. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou no banheiro. Acho que eu vou no banheiro pra mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Aqui já dá pra vocês terem uma noção de como eu tô mais masculina. Eita, masculina não. Como eu tô mais feminina, né, gente? Eu acho que eu fiquei um pouquinho mais feminina. Vou lá no banheiro mostrar pra vocês, peraí. Bom, meninas e meninos também, tudo bom? Tô aqui no meu banheiro, gente, olha. Não sei se vai tá focando pra vocês. Tá, esses aqui são os meus seis, ó. Tá? Não quero mostrar a auréola. Halo, halo, eu disse halo. Halo, 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 eu disse halo. Halo, halo, eu disse halo, halo. Tá, falei a auréola, eu é auréola. E aí, gente, ó, o silicone... Gente, a coisa mais linda. Ficou perfeito. Eu não sei como é que vai ser qualquer coisa. O YouTube vai embaçar, né? A edição aí vai embaçar. Eu tô até meio bem envergonhada, por sinal, meninas. E meninos também, tuto bom. De mostrar pra vocês, né? Porque, olha, gente. Eu não sei quem vai editar, hein? Saulo, se for você, eu não quero o Saulo editando, hein? Eu vou correndo de vergonha, tá? Se tiver mulher aí na sua equipe, por favor, põe pra editar que realmente eu não quero ninguém vendo, tá, gente? Não é uma vergonhinha, né? Ai, gente, mexem. Querendo ou não, meninas, e meninos também, tuto bom, isso daqui é uma intimidade minha, né? É o meu silicone, sabe? Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu espero do fundo do coração, do meu esôfago, na verdade, do meu seio, do meu coraçãozinho. Bom, meninas, vamos logo, né? Que é o que vocês querem ver. É o meu seio. Chega aqui, gente, ó. E ficou assim, ó. Ficou super natural, né, gente? Gente, olha, ó, de ladinho aqui e de ladinho aqui, ó, foi. Tá, não sei como é que vai ser, dependendo aí na edição. Mulher de preferência, por favor. É, não quero que mostre se o YouTube não deixar. Então embaça, põe estrelinha, não. Bom, já mostrei pra vocês, né, o que tinha que ser mostrado. Agora é o próximo vídeo, é eu falando tudo, né, sobre o meu silicone, que vocês vão querer com certeza saber tudo sobre ele. O próximo vídeo vai ser respondendo perguntinhas de vocês. Se tiverem alguma dúvida, gente, deixa aqui nos comentários, tá bom, gente? Que eu respondo tudo pra vocês no vídeo. Cada semana, quarta-feira, né? Quarta? Nem sei. É, acho que esse vídeo vai no dia da mulher! Mulheres, olha, gente, façam cirurgia plástica. Tá, não dá em nada, ó. Eu tô aqui super bem, ó. Façam cirurgia plástica, gente. 8 de março, dia da mulher. Parabéns para todas nós! Uhul! Parabéns para todas nós! É isso, gente! Esse foi o vídeo de hoje, ó. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Muito obrigada, gente, pela clínica que me atendeu, que agora me esqueci o nome, mas vai estar passando a romba deles aqui. Tá, muito obrigada também ao Dr. Hollywood, gente, que ele... Eita! Ai, é que eu tô só com silicone, né, gente? Enfim, é isso, gente. Agora eu vou bater perna, vou tomar banho agora, vou bater perna. Tá bom, gente? E é isso, tá bom? Esse foi o resultado da minha cirurgia de silicone. Para mais informações, no vídeo de quarta-feira eu vou estar dando pra vocês um beijo de peito aberto aqui pra vocês. Tchau!